Eu me lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e tiju era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde na tarde de um domingo azul Eu me lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e tiju era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde na tarde de um domingo azul A bela e tiju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues A bela e tiju era a moça mais linda de toda a cidade Na tarde de um domingo azul A bela e tiju Eu me lembro da moça bonita na praia de boa тебе Boa viagem, a moça no meio da tarde de um túmio azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis foram na tarde, na tarde de um túmio azul, na pele de Ju Eu me lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um túmio azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis foram na tarde, na tarde de um túmio azul, na pele de Ju La pele de Ju, oh, na pele de Ju La pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues As velhas de julho Azul viajava Seus olhos azuis Na tarde de julho Azul a velha de julho Ah 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 Não Que queridão Não Que queridão Ah Ah A pele de julho